Os agentes entraram em uma comunidade com apoio de viaturas, até um helicóptero foi utilizado. Os traficantes procurados conseguiram fugir. Aí, nas casas em que eles usavam como esconderijo, sabe o que foi encontrado? Vários objetos. Objetos que serviam para produzir e embalar as drogas. Ou seja, de verdade aí, os criminosos traficantes não foram presos na operação. Mas, o material utilizado para embalar a droga foi encontrado dentro dessas residências no ar. Tiros foram disparados na chegada dos agentes. Fogos de artifício alertam sobre a chegada da polícia civil na cidade de Deus. Homens da coordenadoria de recursos especiais entram na comunidade. Os policiais seguem por terra. O helicóptero faz voos rasantes pela favela. Dois caveirões ajudam na operação. Enquanto o veículo blindado fica parado naquela esquina, os policiais da CORE seguiram por esta rua e estão dentro desta casa à procura dos criminosos. Durante as investigações, o Serviço de Inteligência da Coordenadoria de Recursos Especiais descobriu várias casas usadas como esconderijo de traficantes. Nesta casa, eles encontraram materiais para embalar drogas, além de uma balança de precisão. Mas os bandidos conseguiram escapar.